O importante lá do lado, gostaria de apresentar aqui do meu lado essa figura ilustre, renomada e singular da nossa cena musical. Cris Mita, maravilhoso. Aplausos, senhoras e senhores. Eu não queria apresentar do meu lado essa figura ilustre, conhecidíssima aqui da cena rock da região metropolitana e outros universos. Mauro Cumpim, mas salve. Gostei dos outros universos, me senti o Homem-Aranha, assim, Maranha fresca mesmo. Rapaziada, se tem um propósito de estarmos aqui essa noite, é fazer uma coisa despojada, bater um papo, fazer uma trilha para a rapaziada comer bem, beber bem. Então, alimenta-se, hidrata-se, divita-se, tanto quanto a gente vai se divertir essa noite. Então, mais uma vez, Cris Mita, faça uma canção, ele faz outra, a gente vai e essa é a onda. Então, vamos fazer assim, a gente não ensaiou nada, a ideia é exatamente essa, sem ensaio é brincar um pouquinho. Vou até dizer que você diga que eu nunca ensaii nada na minha vida inteira. Os músicos, não, a gente sabe, e a gente sabe. Não vê as matação brava que vão sair aqui nessa zoológica, enfim, não fazendo jus aos instrumentos, né, mas enfim, vamos fazer um clé. Fazer então. Fazer então. Fazer então. Fazer então. Fazer então. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.